Olá, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que você vai ver esse vídeo Vou fazer aqui a abertura de sacola do boticário, pedidozinho que eu fiz Era pra me pedir os kits, mas infelizmente aqui na distribuidora os kits voaram Não sobrou nenhum assim que valesse a pena comprar E eu pedi só as colunhas Vamos lá, vou começar aqui pelas sacolas, que eu acho que mudaram As padronais das sacolas Mudou, agora é outro formato Outra padronagem é a colunhazinha E no, como é que chama isso aqui? É, craft Olha pequenininha como é linda Gostei? Não gostei Já que estamos em Natal, essa cor verde aqui, ó Devia ser vermelha, pra ficar uma cor mais viva, né? Aí o papelzinho que a gente coloca no fundo da sacola agora é assim Com a frase, onde tem amor, tem beleza Aqui é pra colocar no fundo da sacola, e vieram uma, duas, três pequena e três média Separar aqui Aí temos mais um catálogo Do novo lançamento, Florata Fleu Supreme E eu achei linda essa embalagem Tava faltando também aqui na distribuidora Não tinha Queria pedir, mas tava faltando E aqui a... o catálogo do revendedor, né? Com a Fleu aqui também Eu achei linda essa embalagem Aí eu pedi... o creme acetinado do Eliezer Nui Nui, ou Nua, sei lá Nui, acho que é Nui Uma Glamour Just Sign Que não dá pra focar, porque é prateado, né? Uma Glamour Diva Linda, linda a embalagem Glamour Diva Uma Quasa Classic Sempre que ela vende pra moção, eu compro Porque vale muito a pena Porque ela é de 125 ml E quando ela tá de promoção Ela fica com um preço maravilhoso Dá pra você vender até mais... Mais barato do que no catálogo O novo lançamento da Horizonte, né? Horizonte Olha, masculina, madeirada E o frasco dela é lindo E pedi também o Quasa Drop XX Que é a feminina Que o vidro vem assim, nesse rosa Lindo, lindo Fosco No rosa fosco E aqui a notinha E veio de brinde Um creme hidratante para as mãos De 50 gramas de leite Esse foi meu brinde Porque o despedido foi mínimo, né? Por pedido de 408 reais Não foi... Não foi grande Foi um pedido mínimo E o brinde foi isso É, valeu a pena Eu adoro o creme fazê-lo Bem, não se esqueça de deixar aquele like maravilhoso Se inscreva no canal Por favor Eu quero chegar a mil inscritos Divulguem aí Peço aos seus amigos para se inscrever Para que eu possa começar a monetizar os meus vídeos E só posso começar a monetizar Depois que eu tiver mil inscritos E 10 mil minutos de visualização, né? Beijo no coração de todos E até o próximo Tchau